Olá, Deus abençoe a sua vida, deixa seu like, se inscreva, faça parte da maior comunidade voltada para promoções do Brasil. Temos um discórdico, 25 mil pessoas e até a empresa postando para você em primeira mão as promoções Twitter e Telegram do canal na descrição. Bacana? Não dá mole não? Estamos aqui na Terabyte e abaixou o preço da GTX 1050 Ti na Terabyte. A Terabyte teve uma redução dessa placa. É a 1050 Ti da Palette com 2 anos de garantia, modelo OneFan. É tranquilo porque a 1050 Ti é um chip frio, tá? R$ 1.699,00 para você, você avalia se compensa ou não. Eu pesquisei, cara, no AliExpress na Veneda, que é um fabricante bem respeitável na China, tá? Está saindo por R$ 1.496,00. Olha só isso, cara. E a placa usada na SZ CPU Store está R$ 1.327,00. Então, em relação ao preço de 1050 Ti, não está tão ruim assim, considerando a garantia, a placa nova, entendeu? Esse tipo de coisa, porque realmente, como você observa, o Ali não está 1000%, não. Não está muito legal no Ali, não. Tudo bem que isso aqui é o preço no cartão com frete, porém tem chance de taxação. E aqui é o valor à vista, né? O valor a prazo já nem compensa, na minha opinião. Então, o valor bem puxado a prazo, tem que trabalhar essa melhora do preço a prazo. Mas quando você observa e compara o próprio AliExpress, a 1050 Ti, eu não sei porquê, ela está muito cara. Até mesmo na China, não está compensando muito, não, tá? Uma outra alternativa no Brasil é o RX 560B da Fox, com um ano de garantia direto na terabyte, por R$ 1.200,00. Sai hoje o segundo vídeo de análise nosso, tá? Deu uma atrasadinha, era para ter saído ontem. Mas vai sair mais oito jogos testados para você. Essa placa rende uma experiência de um console 1080p ou 900p alto, 30 quadros. Um jogo muito pesado e muito recente. Mas pelo menos ela roda uma experiência de um console. Um jogo um pouco mais leve, ela chega a fazer 60, 1080 ou 900p. Um jogo competitivo, ela se sai bem. Eu vou mostrar para você daqui a pouco mais um vídeo de teste. Está aí, R$ 1.200,00. Nessa faixa no Brasil, realmente, cara, é a melhor pedida, né? Não tem muito o que a gente discutir. E aí você me pergunta assim, mas e o AliExpress? E o AliExpress tem o que além dessas 1.050 Ti? Cara, a gente vai ter, por exemplo, a 960 de 2GB aqui nessa ZCP Store. Saindo por 835. O que rola? Com o cupom, ela está saindo a 784. É um preço bem interessante, tá? Bem interessante. Só que não tem devolução mais. E eu reforcei sem devolução, porque essas placas 960 usadas, assim como outras placas, o pessoal reclamou muito dessas ZCP Store. Tem escrito até falando que eu ia queimar o meu filme de estar divulgando, tá? Então, as reclamações tiveram de placas usadas nessa loja. E assim, eu até divulgava essa placa, né? Porque você tinha devolução de graça. Então, o cara recebia, estava oxidada, estava a placa muito ruim, você devolvia. Agora não tem mais esse recurso. Então, a gente reforça, porque essa empresa já teve problema com qualidade de placa usada. Então, eu não recomendo você comprar, não. Tá? 784 reais. Ah, mas está num preço legal, cara. Para mim, não está, não. Eu sou mais você comprar aqui na Computer Terminal Store a placa em PCB novo. Aqui, no caso, a placa é 90% ou 95% nova. O que não é novo é o chip gráfico e as VRAMs. Mas a placa é praticamente nova, cara. É um PCB novo. Então, a chance de você ter uma dor de cabeça é bem menor. Tá 900 reais. Quando você compara aqui, tá 784, cara. É uma diferença de... Poxa, uma diferença de 116 reais. Não é uma diferença tão alta. Porém, a placa aqui, ela é nova. Então, menos de 120 reais, cara. Uma placa nova com uma placa usada. Que a loja teve problema com placa usada. Então, eu deixo para você resolver. Mas essa opção da placa PCB novo, ela é muito mais segura. É muito mais tranquila, né. Então, aí eu dou só a minha opinião. Aí vai de cada pessoa, tá. E quando a gente observa aqui, eles têm também ela, cara. 1.60 de 3 GB por 1.483 reais. Essa placa aqui, pessoal. Ela, quando a gente observa o cupom dela, está saindo por 1.431, cara. Uma 1.60 de 3 GB usada sem devolução, né. SZ com histórico de reclamação do pessoal com essas placas usadas de lá. E eu também não recomendo, não. Eu recomendo isso aqui, ó. Uma 1.970 de 4 GB PCB novo. E o mesmo preço. O mesmo preço. Quando você compara 1.417 e 1.431, na verdade, está um pouquinho mais em conta aqui a 1.970. A 1.970, ela é uma placa inferior a essa placa aqui. Só que a diferença não é tão grande entre as duas, né. Eu já mostrei vídeos pra vocês de colegas aí, youtubers que já fez testes. Então, assim, existe a diferença pro lado favorável da 1.60, sim, na maioria das ocasiões. Porém, a 1.970, a diferença não é tão grande assim. E ela tem 1 GB de VRAM a mais e a placa é 9. Então, levando em consideração esses pormenores, essa placa aqui, é uma placa realmente, cara, que eu acho bem mais segura e bem mais atrativa. E ainda a estrutura da placa é basicamente 9. Então, bem melhor do que você investir nessa placa usada. Você não sabe o estado dela. Eu pego uma 1.970 novinha, que a diferença das duas é próxima e pelo menos a placa é 9, né. Então, fique aí. São apenas as minhas visões, as minhas recomendações pra vocês, tá. E a gente tem aqui também, cara, na Computer Terminal Store, né. A gente tem também a 750 Ti de 2 GB por 627, com cupom, essa placa vai sair por 575 reais. É um preço bem interessante, né. Mas é uma placa bem fraca. Você vai ter uma experiência um pouco melhor que a Vega 11. Então, ela é o melhor gráfico integrado da AMD overclockada. É mais ou menos isso que ela entrega, entendeu. Você vai ter ela por 575, tá. E no Brasil, você tem aqui a terabyte com a mesma placa por 859. Então, se você quiser comprar com nota fiscal e garantia no Brasil, é um pouquinho mais caro. Eu tenho aqui na Terra 750 Ti mais barato no mercado, no momento brasileiro, por 859, tá. Ou você compra aqui no AliExpress por 575. Você tem essas duas opções. Pelo que eu entendi, essa placa aqui é usada, tá, pessoal. E essa placa aqui é novinha em folha. É uma diferença. Vamos colocar aí menos de 300 reais comparando o preço à vista. O preço à praia não precisa comparar, que tá muito mais caro. Então, você avalia o que você acha melhor. A gente mostra pra você tomar a sua decisão. Isso aí. Deixa seu like. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Se inscrevam no Giga. E até a próxima. Valeu, pessoal.